Olá pessoal e hoje mais um dia aqui a pedido dos inscritos do canal a gente vai falar mais um pouquinho sobre Ray-Ban mas não vai ser o Ray-Ban convencional muita gente pedia ah mas não tem só armação da Ray-Ban eu queria usar para grau aí vou ter que tirar lente vou perder a lente de sol para usar para grau e aí olha o que que aconteceu ó tchanam fizeram atenderam nossos pedidos 6489 criar uma armação para grau da marca Ray-Ban no formato gota como vocês queriam então é isso olha que bacana vou mostrar para vocês aí muita gente muitos anos já trabalhando como ótico todo mundo falava Nossa eu queria um Ray-Ban eu queria um modelo aviador igualzinho da Ray-Ban para poder estar usando e a gente sempre solicitava isso com os fornecedores e não conseguia não tinha não fabricavam e tal e agora que coisa mais linda fizeram aqui em algumas cores mais ou menos quatro cores dourado normal dourado rosé grafite e preto e aqui eu tô com dois exemplares para mostrar para vocês vou falar um pouquinho sobre ela né ela tem alguma diferença ó no caso de um Ray-Ban tradicional a a haste é fininha tá vendo no caso do Ray-Ban novo deixa eu pegar o dourado que daí vai dar comparação uma armação que é dourado ó então aqui a frente você vai notar que é exatamente igual e as plaquetas a parte da frente tudo exatamente igual porém a parte das hastes do Ray-Ban tradicional é que é fininha ó é roliça redonda esse é um 3025 que tá na minha mão aqui solar desse aqui ó ela não é roliça ó ela é mais larguinho ela dá um formato mais de óculos mesmo aqui é mais estreito e aqui é mais larguinho e a insígnia da Ray-Ban daí consegue aparecer aqui ó a gravação e ficou muito bonito eles foram muito assertivos aqui esse modelo ó mantiveram a ponteira transparente com a haste 145 e aqui ele tá praticamente no tamanho de 58 milímetros então é uma armação como se fosse um Ray-Ban tradicional médio aqui no caso eu vou pôr no rosto para vocês terem uma noção então agora não precisa mais desmontar um Ray-Ban de grau pagar mais por isso tirar as lentes você vai poder ter o seu Ray-Ban vou tirar a lente aqui ó descartando as lentes aqui ó só para a gente dar uma olhada ó como que ficaria sem né a lente anti-reflex geralmente é bem transparente e ele fica nessa postura aqui ó dourado ó ele mesmo 58 formatado dessa forma ele parece que tá num tamanho maior quase como 62 no grau ele ficou bem acentuado a armação ficou bem legal então muita gente que gosta desse modelo é pode estar usando pode estar fazendo isso nas mulheres fica muito bonito também é eu vejo algumas mulheres usando o aviador o modelo gota que é o clássico da Ray-Ban e fica muito bem depois eu vou pedir para a Dudinha provar aqui para vocês poderem dar uma olhadinha aqui eu vou mostrar a outra cor dele ó que é o rosê no rosto feminino fica bem melhor ó lá tirei as lentes também para vocês poderem ver os acabamentos da armação de tudo certinho então é isso agora você não precisa mais pagar um Ray-Ban integral e tirar as lentes etc você vai ter o modelo gota aviador com todo estilo que ele tem sem pagar mais por isso da forma que foi pedido para fazer o grau vou desmontar ele um pouquinho aqui para mostrar a parte interna também para vocês não caírem em golpes aqui dentro tá as insígnias da Ray-Ban tá gravadinho vou mostrar bem de pertinho deixa eu virar a câmera aqui olha aqui então mostrando em loco a armação como ele vai vir descrito que eu consigo ampliar RB 6489 aviator metal 2 386 58 é o diâmetro e 14 é a ponte ó ponte é essa parte aqui ó 58 é o diâmetro aqui da armação ó então é um óculos que ele vai ter uma adapta uma adaptabilidade muito boa devido ao tamanho que ele tá ó vou mostrar aqui por dentro ó como a gente vai conseguir olha lá ó toda escrita da Ray-Ban tá lá dentro ó vamos tentar por aqui tá um pouquinho difícil mas eu queria que pegasse que ela pegou o raibã 5814 ó isso significa lá a ponte do óculos ó raibã 5814 ó quando você pegar um original vai vai estar gravado um falso não vem essa gravação dentro ó então aqui você tem a certificação de que você tá levando um produto de qualidade e aqui ó na haste ele também tá impresso ó vamos ver se eu consigo pegar aqui 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 olha lá pegou vamos virar aqui um pouquinho olha lá ó é como se fosse escrito com caneta de orives ó é uma gravação mesmo não é a laser isso aí não vai sair da armação então é bem legal então aqui tá a dourada e a rosinha a rosinha também é a Ray-Ban comunidade europeia certificação europeia esse é um óculos italiano mesmo a Ray-Ban 6489 a veitor metal 2 394 e daí entra a cor né lá ó aquele outro ó é 386 ó ó 386 ó que é o dourado esse aqui ó a diferença é sensível ó mas mas dá pra ter uma noção ó vamos puxar pra cá um pouquinho ó lá a diferença é bem sensível ó rosé e dourado ó agora vou vou pedir pra Duda tá provando no rosto pra vocês terem uma noção de como que eles vão ficar no rosto feminino depois eu termino com ele no rosto masculino pra vocês então pessoal como disse Duda Bim vai me ajudar hoje oi tudo bem Duda Bim tá com o canal também o canal Duda Bim vai tá falando sobre óculos e tendência porque eu não consigo atingir todo mundo de repente por causa que o rosto masculino eu vou conseguir falar bastante pro masculino público diferente público diferente e só pra você ter uma noção 90% dos óculos são vendidos para as mulheres acredita? então Duda fala um pouquinho sobre o modelo aviador aí pro pessoal porque no rosto masculino o modelo gota fica bom e no rosto feminino eu também acredito que fica bom eu gosto pelo menos né então assim o meu rosto é bem redondo bem arredondado então eu tenho que tomar bastante cuidado com as peças arredondadas pra não acabar né agregando mais esse formato do meu rosto então aqui ele tem essa parte arredondada mas ele também traz essa parte reta aqui superior tá então deixa o modelo super leve super lindo e acaba encaixando também pro meu formato de rosto então eu acho que encaixa super pra um rosto feminino né então é muito... nesse caso aí ele tá num rosê ficou fantástico aproxima mais um pouquinho pro pessoal conseguir ver no rosto então as mulheres de plantão aí que vai acompanhar talvez não chegue até essa parte do vídeo porque não sabe que vai ter uma mulher podendo expor mas a Duda veio pra embelezar e complementar um pouquinho do meu canal e poder mostrar no rosto feminino porque esse modelo é muito eclético e aqui a gente vai provar o dourado o aviador unissex então tanto o homem quanto a mulher podem usar tanto o solar né como o solar e o de grau a mesma coisa então assim o modelo geralmente fica bom pra qualquer formato de rosto pra todos os tipos de estilo né e muita gente pedia né deixa eu vestir esse aí que é o dourado e você veste o rosê daí vai dar pro pessoal ver tá lá vou virar aqui um pouquinho devagarinho e aqui então tá lá no conjunto ó os outros tem o mesmo tamanho 58 tá em um rosto masculino e um rosto feminino ao mesmo tempo já é, fica bem grandão mas também pra quem gosta desse estilo a mulherada gosta realmente de ousar mais e tá usando muito amplitude, sente aquela liberdade da lente então ó lá dourado no meu rosto rosê dourado rosê no rosto dela às vezes na câmera dá pra ver pouca diferença mas assim a gente que tá vendo ao vivo aqui já enxerga mais a diferença da cor rosê pro dourado né aí agora deu pra ver melhor deu pra ver melhor né então é isso pessoal então agora você não vai precisar mais tirar as lentes de um Ray-Ban pode comprar o modelo em loco ele vai ser realmente o formato gota tão amado nenhuma das outras empresas ou cópias consegue tirar esse modelo com tanto primor parece que não fica com a mesma beleza entendeu então eu fiquei muito feliz da Ray-Ban ter feito esse pedido que muita gente já queria né tava procurando e não tinha é um sucesso muita gente gosta desse estilo aviador então eles deram o tiro certo né que a gente fala porque o modelo é maravilhoso assim como todos os aviadores então quer fazer o seu Ray-Ban de grau a gente tem como tá fazendo eu gosto de indicar uma loja chamada visestore.com.br eles vão vender pra você a armação se você quiser comprar no conforto de sua casa e você pode vir até a loja também nossa aqui em Londrina no caso e temos três lojas aqui podia atender você também mas quem tá fora da loja vai tá assistindo vídeo em qualquer lugar do Brasil tem a virtual que chama visestore.com.br que entrega pro Brasil inteiro né então pode a pessoa comprar no conforto de sua casa e dependendo da dioptria ou o grau que você tem né da receita eles conseguem fazer e mandar pra vocês com o grau legal né então pessoal é isso aí então agora a Ray-Ban é óculos de grau também branco o modelo tradicional felizmente veio então no grau também depois vai ter um outro vídeo a gente vai poder tá falando que você também pode comprar o seu Ray-Ban com toda a insígnia com a marca da Ray-Ban por esse site que a gente falou aí com o seu grau vindo a lente original da Ray-Ban direto a gente tem esse acesso também com a insígnia da Ray-Ban o personalizado exatamente igual a esse aqui então vai ser um próximo vídeo que eu vou tá fazendo beleza pessoal? então conta com a gente até o próximo vídeo até o próximo vídeo eu ia finalizar o vídeo cada um no seu rosto mas tô aqui complementando com a Duda então vamos terminar o vídeo por hoje e até o próximo vídeo quem gostar do canal se inscreve compartilha comenta aí quiser algum modelo diferente quiser que a gente fale sobre alguma outra marca só pedir né Duda sugestão de vídeo a gente tá aberto né entra lá no canal Duda Bean que você já vai encontrar se inscreve lá também pra poder estar exatamente postei meu primeiro vídeo e agora que eu comecei vamos longe postar bastante conteúdo pra vocês vem nesse estojo aqui duro tá finalizando tchau tchau